Infelizmente sim, né? Nós acho que as pessoas, primeiro, né? Ela está em perigo, nós vivemos uma crise econômica gigantesca, as pessoas têm problemas muito graves no nosso país, nós precisamos estar atentos a isso, nós temos pessoas, a miséria volta a crescer, a mortalidade materna infantil, nós temos um surto de sarampo no nosso país, né? Então, nós temos que saber quais problemas nós temos para saber por que as pessoas também reagem dessa maneira. A realidade objetiva, a vida real das pessoas é cada vez mais difícil. Então, isso também faz com que as pessoas se abracem a saídas que pareçam, né? Saídas que apontam caminhos mais fáceis para resolver esses problemas concretos. Uma dessas alternativas, que foi a alternativa que se apresentou durante o processo eleitoral, não é uma saída apaixonada pela democracia. Alguém aqui tem condições de dizer que o presidente Jair Bolsonaro é um apaixonado pelas instituições e pela democracia? Nem ele próprio, né? Ele é um amante d'ustra, né? Alguém que tem um filho que já se manifestou em defesa de saídas antidemocráticas. Então, acho que nós temos que ser nós, aqueles que são antifascistas e que defendemos a democracia, somos os que temos que estar vigilantes em defesa das instituições e da Constituição de 1988. Por isso que o meu partido, o PCdoB, tem dito que há necessidade de nós construirmos uma frente em defesa da democracia e antifascista. Porque é a partir daqui, para nós, o corte, digamos assim, a linha de corte de quem pode e deve estar junto conosco, defendendo o Brasil e os direitos sociais.